Fala galera, Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Copa Arrancadão E hoje, mano, um Copa Arrancadão muito interessante com meu querido Zanetti E o rapaz que subiu da divisão de base aí, o Rexona, né rapaziada? Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho porque o rolê hoje é insano Partiu pro vídeo Então lá vamos nós, o primeiro do rolê hoje vai ser quem? Vai ser o novato, Rexona Vamos ver, Rexona ganhou 10 mil, essa vai ser a do desapego? Não, né? Eu acho que pode ser, por exemplo, discórdia Não, 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 vamos lá, vamos fazer do desapego não, vamos fazer o Copa Arrancadão legítimo Mas valendo tudo, beleza? Copa Arrancadão, valendo tudo Ó, 30 mil pra tu, viu? 30 mil pra tu, Rexona 30, 30, oh meu Deus do céu, você conversa assim não, você vai ficar com 20 Começa assim que você vai ficar com 20, 40 Não tem problema, né? Quem é o próximo? Agora é o Biel Plachuel Biel Plachuel É eu, é eu Ai, que bom Ganhou uma saia preta, vai ficar lindo no seu corpo, mano Maravilhosa Vai ficar, vai arrasar Vai arrasar Ele vai ficar no meio dos carros lá só com a bandeirinha Só com a bandeirinha, tá ligado? É, vamos lá, vamos ver Eita, o Valdemar, viu? O Valdemar pra tu, Muttlin Valdemar Ele não sabe quem é Não, o Muttlin sabe qual que é o Valdemar, pô? É o Don Quervort, eu acho, né? É, o Don Quervort Nossa, quem que é o próximo depois do Biel? Agora é o Biel Plachuel Biel Plachuel 200 mil, mano Ai, só o negócio do Biel Não vale bugar pra dentro do chão Não, aí é a história agora Vale sim Vale não, vale não, vale não É que o Biel só buga, cara Bugar pra dentro do chão não vale Só vale Biel é mestre nisso Biel é mestre nisso Só vale, vale tudo Vale colocar tudo no carro Mas não vale, você entendeu? Vale tudo, né? É Então vamos lá Pô, mano, 200 mil, mano Biel nem participa dos mil O Forza gosta desse tipo de gente Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Fred Maiori Nossa, Fred, F12 2012, mano É a TDF não, tá? É a Berlinetta Ah, é a Berlinetta também É Mas é só você transmitir que fica mais fácil pra nós ver Não, a gente sabe pelo nome dos carros É, não, é Pelos nomes é mais fácil É os vícios do cara É os vícios, é os vícios Agora não tem como eu transmitir mais o CZ, não Quem que é o próximo depois do Fred? É, vai gastar O Microsoft tem 10 mil já, pra ficar bom, ó, pra você ver Acabou, tá bom Eu acho que tem certeza se ele não tá mentindo pra nós ou não É Não, pô Ai, 160 mil, negão 160 mil Tá mentindo, tá mentindo Não, não, pô Ô Zanetti, você confia na minha opinião fecal? Não É 170 mil 170 mil, negão, opinião fecal do tipo Microsoft Ah, respeita Suspeita, né? Suspeita Ai, não tem corte o vídeo não, pô Ai, 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 ai Parece que eu tô vendo ele falando pro Binu agora, ó É agora, Binu, quem que é o próximo depois de mim? É, Ravel É quem? Ravel, Ravel Ravel, 140 mil, Ravel Aí Opa, coisa boa demais Ravel, Ravel já garantiu já o gold aí, já, ó Vamos lá Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, mas deixa eu ver quem que é o próximo, ó Quem que é o próximo Roi Rói Uai, não, o Roi O Roi tá jurado, o Roi é o jurado É, jurado Nossa, Net, que idosa, Net 500 mil, aê, que idosa, Net crap, que idosa, Net, ô fai Net, que idosa de você, nego Eu ganhei. Eu ganhei um íntegra, Type R 2001. Aquele... É, não, mas vale tudo, pô, vale tudo. Se eu for botar a reiteração das quatro... Não, ficou bom. Ficou bom, pô. É, classe R, tá ligado? Vai deixar de ser um íntegra, não vai deixar de ser um íntegra. É, mas não vai deixar de ser um íntegra, mas tá valendo. Vamos lá, quem que é o próximo depois do Zé no Eterno? Zé Paulinho. Zé Paulinho, Zé Paulinho, você sabe que você tem que tomar na... Coloquei isso. É, é a graça, a graça. Opa, um Opel Manta. Nossa, esse carro é bom, viu, mano? Opel Manta? No frio é bom. Caraca, galera, é isso aí, velho. Como é que é, Zanetti? No frio é bom? No frio é bom. É, tem manta, né, velho? Pois é. Mano, Opel Manta é 400. Aquele bugadão da classe A lá do... Nossa senhora. Acabou, não tem mais ninguém, não? Mais ninguém. Ah, então tá bom. Mano, não sei o que eu vou fazer, não. Ah, não, tem 170 mil, nego. Eu acho que vai ser errado. Eu tô lá, galera. Eu tô lá, galera. Vai ficar acostumado a sofrer. Hã? Minha vida. E eu não sou acostumado a sofrer, não, pô. Tô, tipo, da hora. É, não, trintão, né, velho? Ó, o Roy tá querendo entrar no comboio aí. Aceita ou não fazendo favor? Obrigado. Eu apertei esse aqui, né, bagulho da classe A comando. Ah, beleza. Vamo lá, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tenho quantos mil? Tem quantos mil? 770. Ai, que delícia. Ô, eu queria... Tem que ter contato, hein? Ô, eu queria ir com o carro que eu já ganhei, mas eu não vou fazer isso, não. Vai ter graça, concordo. Vai ter graça. É, vai ter uma graça me dar um pouco do seu dinheiro mais. É. Dá metade pra cada, tá ligado? Porque o pagamento nosso tá pesado, cara. Metade pra cada, pô. Metade pra cada. É, é as pessoas que conseguem fazer uma matemática aí. Muito boa, né, mano? Pô, mano. Morre, pô. É, tem um que tá aí passando mal. Mano, os carros que já veio... Os carros que veio, mano, é um... Eu tô triste, mano. Eu tô triste. Tô triste e não tô feliz. Eu tô triste, porque o único carro que não veio é aqui. Aqui é o Skyline Hot Milk aqui dos 2000 GTR. Ah, é. É o que você tem que... Não. Tem que... Uai, Marcos. Não vale... Não, não vale carro... Não vale carro já repetido, então foda, ué. Foda tudo, Marcos. Uai, Marcos. Vale tudo pro outro motor GTR. Pro Marcos, gente. Mano, mas mesmo assim, velho, o carro não vai prestar, não, velho. O carro vai prestar, não, velho. Pelo amor de Deus, eu não tô dando conta, não. Eu vou perder com 170 mil, mano. Eu tô de sacanagem. Vou perder não, vou perder não. Eu mesmo valendo, eu não posso pôr quatro cilindros. Ai, quatro cilindros... Não tem como mudar o motor, não? Não, ele é máximo, ele põe 1.6 ali ou 2.0. Caralho, velho. Se ferrou de grandão, mano. Eu não sei... A porta, mano. Beleza, Fred. Não vai aceitar mesmo? Não. Puta, porque eu... Ó, Fred, o Fred é do mal, velho. Isso. Já subiu pra cabeça, já? Peraí, a gente tá gravando isso aí, eu vou aceitar. Peraí, mano. Eu não sei... Mas é limitado a esse 1, né? Não. Ah, o meu nem chega! Esse 2. Vamos limitar esse 1. Eu vou atunar o meu aqui, a gente já volta. Mano, ferrou, velho. Grandão. 96, o meu chega. Ô, gente. Ó, cês tá ligado, né? Não vale Golf quem pegou 30 mil, não vale... É só... Não, não, não peguei Golf, não. É só carros exóticos, tá? Mano, pode pegar carro que não tem na concessionária? Tá faltando gente no comboio, não tá, não? Tá faltando gente no comboio, não tá, não? Pode pegar carro que não tem no concessionário? Sim, o meu comboio tá numa sessão online, vai até o comboio. Sai do comboio e eu vou te convidar de novo, Zanetti. Zanetti caiu. Enquanto eu sair aí, cê fala que eu te convido. Ô, mãe. Meu carro é muito exótico. Vale carro que não tem na concessionária? Não. Vale carro que não tem no jogo? Ah, é. Vai que aparece um erro. Esse aqui eu vou ter que mandar pro piloto de Itá também. Esse aqui não tem base não, velho. Deixa eu sair em corte, velho. Deixa eu sair em corte. É, eu vou dar um detalhe pra vocês. Coloca freio no carro. Freio pra quê? Tá dando uns cavalar mais e morrer, tá sabendo? Porque ele vai dar um detalhe. Esse é o detalhe dele. Tá arrancado, não precisa de freio não. É porque pro carro do Michael faz diferença. Não, só tô falando pra vocês. Botar um freio, botar um aerofólio... É um ruim que o freio ajuda. Não, errado. É, errado. Mas que o carro é mais leve. É, errado. É, errado. Eu já falei. Pra que freio você tem eu, né? Claro. Você pode bater o que eu nem mexi, velho. O Michael aprendeu na escola que o freio acelera. É, com certeza. Ok, deixa eu falar um bagulho pra vocês. Vamos ao S1900, gente? Não. Vamos, vamos. Ah, eu não tô entendendo. Não, não. Bora, Andalete, bora o S1900, Andalete. S1900, eu acho que tinha que ser, pô. Eu também acho. Ah, você laça e depois você laça. Ah, pô, eles acham, né? Eu acho, pô. Eu sempre achei. É isso que eu peguei o carro. Deixa eu finalizar aqui a situação. Olha, eu aprovo S1900. Aí, ó. O Rexona também tá pagando. Caralho, velho. A moral. Eu acho que rola um S1900 nessa vida aí, mano. Eu acho que rola um S1900, hein? Eu acho que não. Eu acho que rola um S1999. Ah, eu acho que não. Eu acho que não tem que ganhar ou perder. Todo mundo vai ganhar aí. É mesmo, é. Tirando o baico. Bom, mano. Caraca. Todo mundo vai ganhar. Tirando o baico. Tirado de grandão agora. Pô, mano. Sério, velho. Só queria mudar. Só queria mudar. Minha vizinha não pagou a conta da luz. Daí tendência. Tá ruim. Não, vamos botar. Não, sério. Vamos botar tendência. Não vale a Ney, esse 1. Claro, esse 1 não é o S1900. Pô, mas foi a sacanagem. Mas isso aí é sacanagem. Ué, faz o seguinte, gente. É, mas vale tudo. Ô, mano. Pô, é vale tudo. Então eu podia ter pegado uma cura ali e botado classe X. Pô. Sacanagem. Ué. Mas foi combinado em outros vídeos pra trás que não vale cada pedido. É. 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 Pois é, mas que porra, velho. Mano, sério. Quem tá pegando dinheiro agora tá se ferrando, velho. Porque... É, é verdade. Verdade. Ou eu ganhei o carro mais apelando. Mas é ou não é, Rexona? Tá se ferrando de grandão? Não, sim. Tá se ferrando bastante. Porque, tipo assim, não tá tendo carro. Não tem tanto. Tipo, se você pega 190 mil, tem quatro carros aqui. Mais ou menos 190 mil. Ó o Maio, ó o Maio. Então vamos fazer assim. A partir do próximo vídeo, a gente zera a tabela. Olha aí aqui, filha. É. É. É, deixa aí nos comentários aí, rapaziada. Vocês querem que zera a tabela? Aqui, mano. Nossa, esse carro aqui. Ô, meu Deus. Não, não sei quem zera a tabela não. É esse 1900 e pronto, acabou. Ó, do que queria dizer não. Poderia levar ali tudo esse 1900, hein? Mas falaram antes do vídeo que era X99, né? É. É. Boa, velho. Boa. Falaram antes do vídeo. Ninguém tem como provar. Nós estamos falando durante agora. É, ninguém tem como provar. Eu também acho. Você também tem. É, também acho. É, também acho. Tá todo mundo aqui já. Durante também não tem como provar. O Bilu vai cortar as partes que for, hein? Vai... Ou será que não? Não tem como provar não. Bilu sai de nada, né, Bilu? Fala com isso. Eu não sei de nada. Bora? Tá todo mundo aqui já? Bora. Vamos lá, então. Zanet não tá. Zanet tá aqui não? Tá onde, Zanet? Cadê o Zanet? Eu tô tentando melhorar essa p*** aqui, né? Zanet não precisa. Mesmo se você melhorar, você vai perder ainda. Zanet, tem como não, Zanet. Tem jeito não. Devagar. Todo mundo vai perder o véia. Todo mundo quer ir. Zanet, se contente com a minha vitória. Não vai perder nem 400. Ah, mas é aquilo, né, cara? Alguém vai derré contra mim? É... É muito bom, Zanet. Vai derré, né? Não vou. Zanet. O que que cê tá? Zanet, o meu pegou S896, mas não pegou S900. O meu também não chega. Eu tô com o Skyline, um dos primeiros, dos pioneiros. Mas o Meco não pode reclamar tanto que agora ele pode agradecer que ele não vai botar a culpa no dinheiro. Não dá, Zanet. É... Agora foi ele que escreveu... Caralho, essa pintura é a do Undergrad 1? É? Nossa, mano. Ficou foda. Tô louco. Ô, Maico, ô, Maico. Eu tô aí, eu tô aí, Zanet. Eu tô aí. Ô, Maico. É que pra mim não tem ninguém. Agora, o negócio é sério. Tem um gringo aí que tá com sirene, se eu fosse ou não olhar. Aqui tem ninguém? Eu já olhei, já olhei, infelizmente. Só que ele tá no menu de pau. Aí pode. Vamos lá, então. Vamos voltar, vamos voltar. Estamos aqui, então, novamente. O match é Muttley versus Biel Plachuel. Vamos lá. Vamos voltar. Alguma hora saiu? Alguma hora saiu, é. O Bilu deve ter abusado e abusado. É... Lembrando, galera, que o canal do Bilu tá na descrição aí. Dessa moral pro Biluzão, viu? É nóis. Vamos lá. Tá preparado? Um, dois, três. Olha, velho. Que bom. Não. Que isso. É, não. Esse Duke Vort é o canhão. O Valdemort aí, eu acho que ele queimou. É o papo falando dele. É. Eu que não entendi o Valdemort até agora. É, não. Duke Vort, Valdemort. Só muda o começo. Tá, tá. Nossa, o Fred. Ô, Fred. Caralho. Esse é o cara aí, velho. Vai desanimar, velho. O Fred desanima a minha cabeça, mano. Que é quando tem uma pessoa só tem um neurônio e esse neurônio ainda tá com... É. Não fala esse nome não, pelo amor do seu Jesus, Alex. Bilu, corta esse nome aí, pelo amor de Deus. Coloca Pi, Bilu. Coloca Pi. Vocês, por favor. Com gripe, então. Falar um negócio pra vocês. Sinceramente. Sabe? Eu acho que queimou ali aquele menino, hein? O Muttley. Ô, Biel, você acha que queimou? Eu posso ganhar aquele nome? Pelo histórico do Muttley, não sei não, hein? Eu também. Pois é, Biel. O que você acha, Biel? Você acha que queimou, Biel? Você acha que merece, Biel? Eu acho. Queimou, hein? Eu acho que queimou. Então volta lá. Volta lá, porque o Muttley é sujão. Muttley. Claramente o Biel. Claramente o Biel não foi precoce. Vamos lá, então. Um, dois. O Adel painha é foda. Espera aí. Calma aí, gente. Calma. Um, dois. Calma aí. É, o Zanetti falou no meio do um dois, mano. Calma aí. Vamos lá. Um, dois, três. Achei que ele ia falar dois e meio. Pra mim ele queimou de novo, mano. Nossa, mano. Agora ele não queimou pra mim, não. Não, queimou, não. Queimou, não. É, o Valdemar tá bolando. Não pode falar o nome dele, não. É mesmo, né, Zanetti? Pode falar o nome dele, não, né, Zanetti? Pode não, pô. Pode não. Por que não? Ficou muito longe, né? Ficou. Agora é Fred versus Rexona. Caramba, Rexona pegou um milhado, tá velho. Ô, Rexona. Nossa, que sacanagem, mano. Voltar por 900, né, Rexona? É, eu quero. Nossa, mas vamo ver aqui que pega, né? Vai que, né? Vai que cê ganha do F12 e tu nada não tá. Não, não tem como. O Fred fez isso que ele tá com raiva de mim, ele tá com raiva de mim, o Fred. Ah, entendi. Mas que explode o motor dele na arrancada, né? Na arrancada, vamo lá então. Um, dois, três. Não tem como, né? Vai, 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 Rexona. Vai, Rexona. Vai, Rexona. Vai, Rexona. Eu tô sanciando como que ele vai buscar. É o Nitro, é o Nitro, pô. É o Nitro, pô. É o Nitro. Rexona passou. Aperta o aerosol, Rexona. O Roy, o Roy. O Roy é o nosso jurado aqui, tá com o carro do Carbon aqui, ó. Do Carbon, do Pro Street. Se ele falar que passou, na moral, que é um trem no meio. O Roy, foi você. Deu Rexona, não deu? Hã? Deu. Quentinha no Pix depois, mais tarde. Ô, amizade. Os de verdade, eu sei que não. Como é isso aí? Dô, dô, dô. Dô Rexona, véi. Dô Rexona. 5KM de distância. E aí, ó. 5KM aí, ó. O jurado tá falando que foi, nego. Ué. E aí, ó. Agora é eu, Beto do Ravel. Eita, nóis. Eita, cara. Eita, cara. Ravel, você é um botonador, Ravel? Rapaz, tá tristeza. Então, conta aí, gente. Passou uma confiança. Conta aí. 1, 2, 3. É, foi contagem com eco. Que que foi isso? Foi contagem com eco. Vamos repetir, vamos repetir, Fred. Fred, Fred. Bora, bora, bora. Vamos repetir. Vamos repetir. Vamos repetir que eu acho que foi. É que tá bravo. Mestre da sensibilidade, né? Fred, por favor, Fred. Você. 1. Calma, porra. Eu entendi isso. Calma, Fred. Olha o emocionado aí quebrando tudo aí. Precocinho. Vai, peraí, peraí. Deixa eu limpar a remédia do oi. Vai. 1, 2, 3. É normal. Vai tomar a banca do mesmo jeito. Vem então, negão. Vai tomar a banca do mesmo jeito. Ô, Maio. Ô, Maio. Ô, Maio. Ô, Maio. Aí que tal o juiz falou você perder? Ah, ô, ô. Ô, Roi, deu o que, Roi? Deu o que, Roi? Deu o que, Roi? Deu o Marco, né, velho? Aí, pronto. Deu o Marco. Ô, me fala quanto que é o Pix que eu também quero. Tá bom. Deu o Marco. Deu o Marco. Fred, Fred. Deu o Marco, porra. Fred, quanto é o Pix que você deixa eu passar? Quanto é o Pix que você deixa eu passar? Aí, ó, aí, ó, o Pix tá resolvendo aí, ó. Copa Arrancadão do Pix, tá ligado? Esse vai ser o nome desse aqui. Copa Arrancadão do Pix. Ô, Muttley, pra onde é que você tá indo, Muttley? Eu tava indo pra trás depois. Eu tava fumando. Zaneteira versus Zé Paulinho. Ei, Jesus. Ué, pede esse fulminho aí. Valendo vaga na semifinal, hein? Vamos lá. Passa assim, ó. Eu vou perder. Zanete. Zanete, é pra ganhar, Zanete. Demorou? É que motor que tá esse, Zé Paulinho? Ah, um 3.2. E aí, pô, já. Nossa. Gel dobro do meu. Gel dobro. Vamos lá, então. Um, dois, três. Olha. Olha. Não pode nem zoar que não tem torque. Tem torque. Olha. É, filho. Olha, Leite. Olha, Leite. Deu, Leite. Que peso aneteiro, velho. O quatro cilindro ganhou. O quatro cilindro ganhou. Porque eu tenho peteque. Essa pintura, essa pintura do underground 1 é doida demais, viu, mano? Valorizou o veículo. Valorizou o veículo. Valorizou o veículo. Valorizou o veículo. Ele roubou aí. Essa pintura deu três cavalos. Deu três cavalos. Mais. Ou era adesivo. Vamos, então, para a semifinal. É o Muttay versus o quê? Versus a F12. F12. Aqui tem um outro aqui. F12. Zanetti, do meu lado, Zanetti. Do meu lado, do outro lado. Aqui. Do outro lado. Cadê? Cadê? Aí, ó. F12 tá aqui já. Estão preparados? Não. Vamos lá. Um, dois, três. Estão preparados? Vamos lá. Olha o Valdemar, mano. Não, mano. Ah, o V12 da Ferrari é original, pô. É, mano. Tem jeito não, tá? Mas, pô. Mesmo sendo girado, você tem um V12 5.7 em baixo. Mano, eu não tô acreditando que o Muttley vai ganhar isso aqui, não, velho. É eu contra tu, Zanetti. Quantos anos isso não aparece, hein? Nossa. Valendo vaga na final. Pelo remeleche desse Skyline aí, eu tô com medo, hein? Um, dois, três. Me dá uma empurradinha. Zanetti, segura. Olha, mano. Olha isso, velho. É, mano. Se eu ganhar no Vale Tudo com o carro S196, eu paro essa brincadeira. Ah, mas não vai, não. Ah, mas não vai. Não vai, não. Eu também acho que não vai, não, velho. Zanetti, põe a culpa do torque. Fala que não tem torque. É, o motor de dentista aqui, faltou bateria. O motor do dentista. Motor de dentista, Zanetti. É, você já escutou essa porra acelerando? É a mesma coisa do motor de dentista. Vem com o drone aqui, vem com o drone. Peraí, peraí que eu vou ver. Vai bem no escape. É o mesmo motor do drone, tá ligado? É, peraí, deixa eu ver. O motor do drone é a bateria mais forte. Peraí, peraí, peraí. Vai. Não é, velho. Não é, velho. É, velho. Parece o negócio do dente lá mesmo. É, então agora é a final. Mantle versus T2 Microsoft. Ó, Michael, foi bom te conhecer. Que foi, tá com medinho? Ó o Mantle aqui da sua filha, mano. Conta aí, então, vai. Um, dois, três. Não, vai. Tem como não, velho. Tem como não, mano. Tem como não. Na hora que ele fala. Vamos. Ô, velho. O que vocês estão falando, senhor? Eu estou com o KS1900 e estou em segundo, mano. Eu sei, jurado. Você, Fred. Eu sei, Fred. Fala pra mim, Fred. Fala pra mim, Fred. Que posição que você ficou? Não, fala pra mim que posição que você ficou, Fred. Que posição que você ficou? Mais 8 mil. Ah, mais 8 mil. Ah, me erra, rapaz. O jurado, quem ganhou foi você ou você foi o Mantle? Ô, Roy, quem foi que ganhou o Roy? Ah, velho. Ah, velho. Acho que o Monkey está usando o combustível adulterado. Adulterado. Então está descansificado que o campeão fui eu. É. É. Tá usando o que está na real. Mas eu acho que o juiz também está usando aí. Tá usando aí. Falou até errado aí, ó. Falou até errado. Ele está bebendo. Ele está bebendo. Ó, é nóis. Parabéns, monthly. Tamo junto, negão. Com o campeão aí. Campeão. 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 Eita, flicadinha. Roda a roda, Jequiti. Tamo junto. Campeão da Copa Colosso. Mano, muito obrigado a todo mundo que ficou. Muito obrigado pelo acesso. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.